MÚSICA O MÚSICA É JUSU USU 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 US 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 1, 2, 3, se joga! 1, 2, 3, se joga em pé com alegria ou sexo e solto que contagia Não pode parar de celebrar, pois não pode parar de adorar Coração acelerado, não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais, ó Jesus, me satisfaz! Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando Com alegria é Jesus que contagia Para de celebrar comigo, vem adorar dançando Com alegria é Jesus que contagia 1, 2, 3, se joga! 1, 2, 3, se joga!